Oi pessoal, voltei para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje é testando produtos da Shein. Fiz a minha primeira compra na Shein, nunca tinha comprado um antes lá. Então, eu fiz a minha primeira compra, chegou ontem. Eu já mostrei lá nas redes sociais, então para quem não me segue lá, segue. Vai dar a seguir, tá passando aqui. E é isso, gente. Vou mostrar aqui para vocês e a gente vai testar junto. Como é a minha primeira compra, eu não comprei muito produto para passar na pele e tal, assim, tipo... Produtos mesmo, líquido, base e corretivo, essas coisas. Porque, como eu falei, é a minha primeira compra, então eu tive um pouquinho de segurança. Apesar de todo mundo já ter falado sobre esses produtos, que são muito bons e tal, eu tive um pouco de segurança, mas quero muito comprar. Principalmente o contorno, blanche e iluminador da Shein, que é bem famosinho, gente. Então, vamos lá. Eu comprei esse pincel, que é um Habuki. Ele é para a base, é da Shein. E eu vou testar. Realmente já tem muitas pessoas que falam dessas coisas, desses produtos que eu tenho aqui. Mas eu decidi comprar e testar e é isso, gente. Vocês... Espero que vocês gostem do vídeo, do teste que eu falo sobre esses produtos. Mas a gente está com a sonha. Comprei esse. Esse pincel, ele parece com aquele especial da Real Technics. Real Technics. Real Technics. Acho que é isso. Parece muito. Eu comprei só um, só que tem ele no kit. E tem separado também. Comprei esse. Eu vi que esse pincel é muito bom e eu estou muito ansiosa para deixar ele. Comprei também essas esponjinhas, que é duas. Pratinha. Comprei essas esponjinhas. Também vi muita gente dizendo que essas esponjinhas são boas para... Eu comprei na Shein, mas tem em outras lojinhas. Tem aqui pelo Brasil mesmo e tal. Foi um teste para comprar pela primeira vez. E eu comprei esse produto, que é um gel para saborecer. Vou mostrar. É assim. Não é público ainda, mas o dia vai ser em nome de Jesus. Ele é um gel para sobrancelha, gente. Eu acho que é para deixar naquele estilo Real Lomination. E daí a gente vai testar ele, gente. O que falaram sobre a Shein? Tudo usar. Tipo, foi um preço muito bom. Acho que a coisa mais cara foi isso aqui. Ou foi o pincel de base. Não sei muito bem. Eu vou deixar aqui qual foi o valor dessas coisas. E foi com o frete grátis. Era para ter chegado dia 3. Mas acabou que não chegou. Porque... No dia 3 eu estava de... Passei de casa. E tipo... Oito e poucos milhões chegam a notificação que você saiu para a entrega. Quatro e trinta e um chegam a notificação que o cartel não foi atendido, gente. E tipo... Como? Passei de casa. Só que eu acredito que foi por causa que estava chovendo muito aqui. Então... Acho que ele não veio por causa disso. Mas enfim, gente. Era para ser treinado dia 2. E o dia 8. Deu chegar ontem dia 9. Só que isso não é um problema... É... Bem exatamente o que está cheio. É um problema no escorrer, né? Então é isso. É... Eu achei bem bom as coisas e pretendo comprar mais coisas. Tem muito mais coisas que eu quero comprar. E já não comprei por causa que seria a minha primeira compra. Então vou fazer os testes. E tem as coisas de maquiagem e outras coisas também assim. Então vamos lá para o vídeo. Bom, vamos lá. Eu botei aqui uma coisa aqui para sujar o cabelo. Quarta-feira eu tinha lavado. Acabou sujando. E já preparei minha parte. Eu vou começar com o contorno. E eu vou aplicar para a esponjinha. Eu vou aplicar a base com a esponjinha e com o pincel. Do lado eu vou com o pincel. Do meu lado direito. E com o lado esquerdo eu vou com a esponjinha. As duas são iguais. Tem um cortezinho aqui, ó. Tem um corte reto. E assim. Só que eu vou começar pelo contorno. Daí eu vou aplicar só com a esponjinha. Quando eu for aplicar a base, eu vou molhar a esponjinha. Eu acho que o pincel de base, ele deve dar também para o contorno. Mas eu não vou usar ele. Tá limpa, gente. Eu não molhei nem nada. Vamos lá. Ficou assim. Eu acho que ela esfuma bem. Mas eu acho que molhada ela deve esfumar mais. Melhor assim. Mais rápido no início. Eu achei que... Talvez seja porque eu não tinha pesado ainda mais. Não vai bem. Eu gostei. Aqui eu acho que eu molhei um pouco a quantidade. Mas dá certo. Bom, a esponjinha é pra mim. No primeiro... Primeiro uso tá bom. Tô aprovado. Pra mim, tá de boa. Bom, eu quero ver depois a alugada. Vou pegar o corretivo de iluminar. Vou fazer tipo a vanila me tampa, gente. O clean view. Fazer uma maquina de assim. Enquanto o corretivo seca um pouco... Vai ter que nisso. Vai ter que nisso. Pronto, aqui no meio eu vou espalhar com o dedo. E aqui eu vou espalhar com o dedo. Agora, aqui eu vou usar esse pincel. Eu vi muita gente usando eles, eles ficam bem bons e eu acredito que sim, tipo... Ele espalha super fácil, gente, ele é muito bom. Só que exagerou um pouco na quantidade de produto. E aí E aí E assim, pra ver se aqui funciona. E ele é muito bom, realmente. Muito bom. Agora, vamos pra base. Vou botar desse lado, vou coisar. Vou espalhar com o pincel, depois eu faço outro arco de esponja. Eu não sei se eu falo que ele tem tipo um furinho aqui no meio. E ficou assim. Eu acho que ele espalha super bem e ele é muito bom. É a hora do pincel, realmente, que eu queria um, assim, um kabuki, né? Eu acredito também que ele vai fazer com o tom devido o corte chafrado. Mas eu não sei, só uma dúvida. E ficou assim, gente. Ele espalha muito bem, muito bom. Vou passar do outro lado com a esponjinha e aí a gente vê. Vou pegar a colternal pra dar uma leve espreada aqui, pra amalhar um pouco ela. A unha. Vamos lá. 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 E ficou assim Eu não sei se ela tá úmida Mas ela não sucou tanto quanto eu esperava Eu não sei se também que ela é preta Eu esperei que ela fosse mudar mais A base não sucou tanto Tá assim E é isso Com o pincel Com a esponjinha Os dois são muito bons Bom, eu olhei aqui de perto no espelho E acho que os dois falam bem Cada um da sua forma Não tem um lugar assim que eu não gostei Tá muito bom, gente Realmente eu acho que os dois se saem bem E quando eu molhei a esponjinha Então não sei se ela sucou mais Assim, aparentemente o pincel sucou mais produto Mas ela tá molhada Então não sei Dizem que quando tá molhada Suga menos produto Deve estar molhado, né Então não sei Mas eu gostei dos dois E eu gosto muito de passar a base com o pincel Esse aqui também Muito bom É de todos os produtos Que eu já usei agora Esse aqui é o que eu mais gostei Gostei dos outros também Mas esse aqui ainda segue sendo O meu favorito Dessas compras Vou Sei lá Agora o outro E aí Vamos lá. Vou passar o blanche. Não passei o blanche líquido, gente. Eu não tenho o blanche líquido. Vou comprar. Quero muito comprar. Então, vou passar esse aqui em casa. Bom, agora vamos passar o pó com essa esponjinha. Ela é muito fofinha. Escolhi a branca pra sujar. Ela é muito boa porque ela tem essa pontinha, então encaixa perfeitamente. E assim ficou pronto. Com ele aqui é melhor. Pessoal, meus olhos, onde mais soa. Agora, enquanto esse pó sela um pouco, a esponjinha é bem boa, gente. É uma coisa que eu recomendo muito boa. Ela ajuda bastante. A sobrancelha. A sobrancelha. A sobrancelha. A sobrancelha eu não sei se eu passo coisas sem ou sem nada, apenas o produto, o gel. Ou se eu passo ela. Então, eu vou fazer ela normal e vou passar aí. Bom, pessoal. Fiz a sobrancelha como de costume, como eu sempre faço. Na verdade, eu passo bem menos coisas que eu passo. Ela tem um cheirinho bom, mas ela tem um cheiro forte. Pra quem não gosta, não gosta. Mas o cheiro é bom. Vamos lá. Gente, minha sobrancelha tá fazendo fase aí. Tem umas pelas muito prontas, então... Releve. Ele tá pichado. Lá tem umas coisas mais... Maior que tá sujo. Lá tem umas coisas menor. E tá assim. Vou passar aqui na outra e já volto. Bom, vamos lá. Passei aqui do outro lado. Eu não gostei tanto, mas o que é que eu acho? Talvez seja porque eu passei produto antes. Eu li na descrição que podia ter passado produto, usar o que eu uso normal e foi passar ele. Eu acho que sem ele ficaria melhor. E... Sem ele não. Sem os produtos. E também... A minha sobrancelha tá precisando fazer. Então, eu tinha... Não tá tão legal porque esse espelho aqui tá maior. Aqui tá um pouquinho melhor, mas apesar do espelho também tá grande. Então, eu vou fazer a sobrancelha e vou passar sem produto pra ver como é que fica. Eu acho que... Tá bonito. Tá bonito aqui no espelho, mas tá precisando tirar. Eu vou fazer a sobrancelha e vou passar sem produto. Eu tirando aqui pra vocês. Sem... Com a sobrancelha feita e sem produto pra vocês. É... Agora... Vou tirar o excesso de pó. Vou tirar o excesso de pó. Vou fazer o olho e já vou. Pessoal, voltei aqui. Fiz os olhos. Gravei outro vídeo, né? Tá bom? E eu vou passar esse batom agora. De antissobre, a sobrancelha. É... Secou. Eu vou passar mais um pouco o negócio pra ver. Secou e tá muito bom. Eu tô gostando. Eu acho que vai ficar melhor se eu não passar nada. Quando eu fizer, né? Que o pelo tá um pouco grande. E... 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 Quando eu fizer e... Não tiver passado nada. Aí ela vai ficar muito boa. Bom, passei aqui o batom. Aí eu vou passar o gloss. Gente, voltando. A sobrancelha secou. Fica tipo uma cor rosinha. Eu tô gostando. Eu acho que vai ficar melhor quando não tiver nada. Nenhum produto. Eu passei sombra. Eu acho que vai ficar melhor. E aí eu, como eu falei. Eu vou fazer a sobrancelha. Eu não vou passar nada. Eu vou testar aqui. Eu trago aqui pra vocês. E... Ficou assim, gente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. Vamos bater 200 inscritos. Tá bem pertinho. E é isso, gente. Me sigam lá nas redes sociais. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.